Olá comunidade, meu nome é Soraya Scioli, eu trabalho aqui na agência de seguros da Farmers, Dennis Perkins Agency, nós estamos localizados aqui na 30 Germantown Road, em Danbury, Canérica, e nós servimos todo o estado de Canérica, podemos providenciar uma cotação para você, se você mora em Hartford, se você mora em Bridgeport, New Milford, qualquer uma dessas cidades em Canérica, nós podemos te fornecer uma cotação de carro, uma cotação de casa, uma cotação de vida, e qualquer outro tipo de seguro, nós temos todas as possibilidades de fornecer cotações para vocês aqui na agência. Então gostaria de receber uma ligação ou uma visita de vocês aqui na agência, e qualquer dúvida, entra em contato com a gente no telefone da agência no 203-983-5534. Muito obrigada!